E aí pessoal, quero falar com vocês hoje sobre o tema emagrecimento. Quando a gente pensa em emagrecer, emagrecer não é somente perder peso. Emagrecimento, pelo seu conceito e na sua realidade prática, é a perda de gordura corporal. É perder peso de gordura e não somente peso na balança. E quando a gente pensa em emagrecimento, todo mundo chega à conclusão que para emagrecer é necessário somente um cálculo energético, um cálculo matemático. Ou seja, somente um déficit calórico no balanço energético. O que isso quer dizer? Que basta comer menos calorias e gastar mais em atividade física que a pessoa emagrece. Bom, déficit calórico é importante para emagrecimento, mas não é o suficiente. Então seria muito simples contar calorias, contar atividade física e emagrecer. Não é bem assim. Precisa sim de um déficit calórico, ou seja, uma diferença entre calorias consumidas e calorias gastas em atividade física de pelo menos 600, 700 calorias. Porém, só isso não basta. É necessário que a gente leve em consideração diversos outros fatores que interferem no processo de perda de peso ou mesmo atrapalham nesse processo de emagrecimento. Até porque, se a gente só pensar em calorias, a gente vai estar se enganando um pouco porque existem boas calorias e más calorias. Tem calorias que se você comer em uma quantidade, você acaba emagrecendo. Porque o consumo destes alimentos, o processo de absorção, digestão, gasta também energia. Principalmente quando eu falo de calorias de boas gorduras. Então existem boas e ruins calorias. Não é somente pensar em um cálculo matemático quando se trata de um indivíduo, de um ser humano, de um ser biológico complexo. Tá certo? Então, na prática, vamos falar sobre como emagrecer de forma plena e duradoura. Emagrecimento real só acontece com mudanças de hábitos de vida. O emagrecimento vai ser pleno e duradouro se ele for consequência de hábitos de vida saudáveis. Vai ser de forma secundária a partir do momento que você mudar os seus hábitos. Então a gente tem que ter realmente esse balanço energético negativo. Ou seja, consumir menos do que se come. Comer menos calorias e gastar mais. Então ter esse balanço negativo. Porém a gente tem que ter alguns pontos. O primeiro ponto é o seguinte. A gente precisa desligar uma chave que mantenha o processo de ganho de gordura. Existe um mecanismo no nosso corpo que quando a gente come um determinado alimento, a gente estimula um hormônio anabólico que reserva tudo que a gente come na forma de gordura. Esse hormônio é a insulina. Então se a gente tem níveis altos de insulina, picos de insulina ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo de um ano, mantendo sempre níveis altos de insulina, você está num processo de ganho de gordura. A insulina pega tudo que você comeu e armazena na forma de gordura. E qual que é o alimento que estimula essa manutenção de insulina em níveis altos? É o carboidrato. Principalmente o simples e o refinado. Pães, bolos, biscoitos, farinhas, etc. Então para a gente poder desligar essa via e liberar a gordura armazenada para queima, é necessário reduzir esses níveis de insulina. Baixar o freio de mão para liberar essa gordura que está armazenada. Então a restrição desses carboidratos é fundamental, além dessa questão do balanço energético. Então não basta só contar calorias, tem que ter a restrição desses carboidratos para perda de gordura e emagrecimento. Associado a uma atividade física regular que traga uma melhoria da ação dessa insulina que está alta, ou seja, pode ter uma certa resistência ao seu funcionamento, que é o tecido muscular. Então a gente precisa ativar a fábrica no nosso corpo de queima de energia, de gasto calórico, de gasto energético, que vai pegar a gordura armazenada, queimar e transformar em energia. Quem faz isso é o tecido muscular esquelético. Então a gente tem que ativar o músculo através de musculação. Por que eu falo isso? Todo mundo que pensa em fazer atividade física e emagrecer, pensa logo na atividade aeróbica. A gente sabe que a longo prazo, então aí num período de 18 meses, pelo estudo, o qual eu estou me baseando para falar isso, aqueles pacientes que fizeram mais musculação podendo ter o aeróbico associado, tiveram um emagrecimento, ou seja, uma perda de gordura corporal, maior do que aqueles que fizeram somente atividade aeróbica. Por que? Se você ativa o seu músculo, você acelera o seu metabolismo, você pode até comer mais calorias boas, que você vai gastar mais energia nesse tecido muscular que está hipertrofiando, crescendo, ficando ativo com o metabolismo acelerado. Por isso que dietas muito restritivas, com baixíssimas calorias e pouca atividade física de carga, força e resistência, elas geram um efeito não desejável no processo de emagrecimento. Então assim, esses pontos são fundamentais. associado a tudo isso, então assim, destrinchando essa história do déficit calórico de gastar energia na atividade física, consumir menos calorias, com estes detalhes que eu já falei aí no vídeo, a gente tem que evitar os sabotadores dessa história toda. Principalmente, sono de má qualidade, que vai elevar cortisol pela manhã, vai atrapalhar todo o processo hormonal relacionado ao emagrecimento, estresse, ansiedade, compulsões alimentares, isso precisa ser corrigido também pelo profissional de saúde, médico e nutricionista que está cuidando do seu processo de emagrecimento. Além de correção de pontos dos exames laboratoriais que são solicitados, que também podem atuar alguns como freio de mão nesse processo, mesmo fazendo tudo isso. Então tireoide tem que estar regulada, a suprarenal tem que estar regulada, os níveis glicêmicos de insulina, então o pâncreas tem que estar regulado, esse eixo é muito importante, tireoide, suprarenal e pâncreas tem que estar tudo funcionando direitinho, os hormônios sexuais tem que estar regulados, o processo inflamatório tem que estar suprimido, se a pessoa estiver muito inflamada ela também tem alguns empecilhos nesse processo de emagrecimento, enfim, toda essa avaliação integral relacionada aos exames laboratoriais que se pedem para que a gente consiga otimizar a perda de gordura, o ganho de massa muscular e consequentemente o emagrecimento, que é a perda de gordura corporal e um pouco de perda de peso para esse paciente. Tá legal? Então o emagrecimento vai muito além de peso na balança e de déficit calórico. Tá aí um recadinho para vocês.